A Maria é vaidosa, gosta do cabelo bem lisinho e não sai de casa sem o batom. Ela se cuida do jeito que dá, já que está morando de favor na casa da filha e está sem trabalho. Era um sonho meu, né? Eu digo, poxa, eu tenho um dia poder participar de algo. E eu fico muito feliz pela minha filha ter me passado essa oportunidade, que um dia ela também tenha essa outra oportunidade, tira essa vergonha que ela tem. Maria já nem lembra mais qual foi a última vez que foi ao salão de beleza. Ela e a filha que cuidam uma da outra. Eu já pintei ele, eu pinto mesmo em casa. Minha filha, a gente compra tinta e pinta em casa de qualquer jeito. Eu acho que muitas vezes isso danifica, né? Porque a gente não sabe a maneira de cuidar direito, né? A gente pensa que está cuidando, né? Muitas vezes a gente fica até se achando bonita, assim, ou eu arrumei e tal. Mas vontade de ter um profissional cuidando da aparência é grande. Quando a gente não tem dinheiro, a gente fica com vontade de fazer as coisas, né? E arrumar no salão, arrumar o cabelo, um tratamento melhor, né? Como se diz assim, fazer as unhas, né? Porque a gente precisa cuidar da aparência, né? Principalmente para arrumar um trabalho, né? E quando a gente vai ficando nessa certa idade, a gente vai preocupando também, né? Porque como eu estou solteiro agora... A principal mudança que ela quer é no cabelo. Meu cabelo, ele é muito pouco, né? E ele não cresce, ele não desenvolve, né? Ele é pouco demais, ele não desenvolve. Eu queria que ele crescesse. Eu gosto muito de cuidar dele, né? Mas eu não sei o jeito que faz para ele crescer. Não achei ainda pessoas que cortem ele, que tem a mão boa, para poder crescer meu cabelo, então desenvolver, né? Agora, acredite se quiser, a Maria lava os cabelos vez ou outra com detergente. Isso mesmo, detergente. E ela justifica com muito bom humor. Não sei, ué. Ai, meu Deus. Eu penso que tira oleosidade, fica melhor. Entendeu? Ai, eu estava lavando. E muitas vezes, assim, não tem um shampoo, né? Ai, a gente lava com sabonete. Ai, passa o creme, né? É, dona Maria, mas detergente é um produto para cozinha, não para cabeça. Já que ele prejudica o couro cabeludo e a saúde dos fios. Para ajudar a Maria a cuidar dos cabelos, das unhas e da pele, a Record TV Goiás presenteou ela com um dia de beleza no Salão Maicon Lucas Hair. E a gente acompanhou esse momento especial. Bom, e a gente já está aqui no Salão. Maria preparada para passar por esse dia de transformação. Vai fazer cabelo, maquiagem, podologia, vai fazer as unhas. E quem vai cuidar direitinho dela é a Renata. E aí, Renata, é o seguinte, ela tem um cuidado especial, ela quer ter mais cuidados especiais com o cabelo. Quais são os primeiros procedimentos que a gente já pode falar que ela vai fazer aqui no cabelo? Então, ela deixou essa transformação nas minhas mãos. É muita responsabilidade, né Maria? Mas eu tenho certeza que ela vai gostar. Vamos colocar o Mega Hair nela, deixar esse cabelo mais longo, melhorar a cor do cabelo dela, fazer um corte de acordo com a moldura do rosto dela. Vamos colocar fibra de vidro nas unhas, fazer a maquiagem. Vai ser aquele dia de transformação, né Maria? Vai sair daqui uma Rapunzel quase, mega hair, cabelão, era o que você queria, né? Porque o seu sonho era ter o cabelo mais comprido, né Maria? É muito bom, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus, né? E a vocês e minha filha também, né? Porque ela que me presenteou, né? E eu estou muito feliz, né? Porque é a primeira vez que eu passo por isso, né? Eu tinha esse sonho, né? Mas um dia sempre acontece, né? E é hoje. É hoje, graças a Deus, né? O primeiro procedimento foi a coloração, para disfarçar a raiz que estava com os fios brancos. Cuidados também com os pés. Uma massagem para relaxar e tratamento especial para as unhas. Algumas horas depois... Uma nova Maria do Socorro, mais linda por fora e transbordando alegria por dentro. A gente fica assim, sem saber o que falar, né? Mas, como se diz assim, é muito bom. Muito bom esse trabalho que vocês também fazem, né? Para ajudar a gente que tem esse sonho e não tem condições, né? E a maior recompensa para quem fez parte dessa transformação é esse sorriso de gratidão. Cada pessoa é uma história, cada história é uma vida, né? Então, assim, é bem gratificante. A gente fica muito feliz. E eu agradeço a Deus todos os dias para poder ajudar, através do meu trabalho, tantas pessoas. A gente fica muito feliz mesmo.